O que é bom dia de festa? Dia de festa é bom demais Tem piscina de bolinha Tem, tem, tem Pula, pula é muito mais Como é bom dia de festa? Dia de festa é bom demais Tem piscina de bolinha Tem, tem, tem Pula, pula é muito mais Tem brincadeira, tem diversão Muitos amigos pra cantar essa canção Mas essa festa fica bem mais divertida Com Jesus Cristo dentro do meu coração Tem brincadeira, tem diversão Muitos amigos pra cantar essa canção Mas essa festa fica bem mais divertida Com Jesus Cristo dentro do meu coração Como é bom dia de festa? Dia de festa é bom demais Tem piscina de bolinha Tem, tem, tem Pula, pula é muito mais Como é bom dia de festa? Dia de festa é bom demais Tem piscina de bolinha Tem, tem, tem Pula, pula é muito mais Tem brincadeira, tem diversão Tem, 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 tem Muitos amigos pra cantar essa canção Mas essa festa fica bem mais divertida Com Jesus Cristo dentro do meu coração Tem brincadeira, tem diversão Muitos amigos pra cantar essa canção Mas essa festa fica bem mais divertida Com Jesus Cristo dentro do meu coração Tem brincadeira, tem diversão Muitos amigos pra cantar essa canção Mas essa festa fica bem mais divertida Com Jesus Cristo dentro do meu coração Tem brincadeira, tem diversão Muitos amigos pra cantar essa canção Mas essa festa fica bem mais divertida Com Jesus Cristo dentro do meu coração Com Jesus Cristo dentro do meu coração Com Jesus Cristo dentro do meu coração